Número 3, encare os obstáculos, é o tema da nossa mensagem nesta noite. Nós vamos aprender e perceber alguns princípios importantes para a nossa vida, a nossa vida cristã, porque se por um lado os nossos irmãos depararam com esse grande obstáculo que era o Jordão, por outro lado nós podemos aprender e nos apropriando dos princípios, porque também deparamos com os nossos obstáculos, não da mesma monta, não da mesma natureza, mas os princípios hão de nos ajudar a transpor os nossos obstáculos pela graça de Deus. Encare os obstáculos. Diz assim o texto, capítulo 3 do livro de Josué. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de mil cóvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual houveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecerte perante os olhos de todo Israel, para que saibais que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, passareis a ir. Então disse Josué aos filhos de Israel, Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, Nisto conhecereis que o Deus vivo que está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, e os amorreus, e os jebuzeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas a saber, as que vêm de cima se amontoarão, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes à arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adam, que fica ao lado de Sartã, as que desciam ao mar do Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas, então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Encare os obstáculos. Encare os obstáculos. Chegou o tempo de cruzar o Jordão. Chegou o tempo de atravessar o Jordão. E esse momento é muito marcante, irmãos, porque era uma expectativa incubada no coração por cerca de 40 anos. 40 anos, um povo tendo a sua expectativa sendo alimentado. Eu não sei você quanto às suas expectativas, mas quando nós as temos, e nós as temos, quando vai se aproximando da concretização, ou da possibilidade de concretizar a expectativa, de se tornar isso em algo concreto, a gente fica apreensivo. Quando a gente está ali, às vésperas, de concretizar aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente sonhou, e quando chega o momento de Deus fazer, e a gente percebe que aquele será o momento, a gente sente calafrio, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso. Uma ansiedade fica presente em nós, diante da possibilidade daquele acontecimento. Estou dizendo isso porque eu fico pensando nessa trajetória de 40 anos, e agora chega o momento, eu fico pensando como que foi aquela noite, como que aqueles irmãos dormiram, como que Josué dormiu, como que o pai, como que a mãe, as crianças foram dormir naquela noite, amanhã será o grande dia, amanhã nós vamos cruzar esse Jordão, esse grande obstáculo que está diante de nós, que é a vitrine da terra prometida, e finalmente nós vamos cruzá-lo pela graça de Deus, amanhã será o grande dia. Eu fico pensando, tentando imaginar como que foi aquela noite. E essa noite, você vai perceber que Josué levanta de madrugada. Um acontecimento dessa monta tão importante, não pode fazer com que fiquemos agarrados no sono. Não pode acontecer que o sol apareça e a gente esteja dormindo, adormecido, e Josué levanta-se de madrugada. E não só ele, diz o texto, os filhos, todos os filhos de Israel, todo o acampamento, acordou cedo. O sol não tinha aparecido ainda, e essas pessoas já estavam de pé para experimentar o grande feito de Deus. O homem de Deus levanta-se juntamente com o povo de Deus para se aproximar do Jordão, do grande obstáculo a ser vencido. Humanamente, impossível de ser transposto. Só por um milagre de Deus, só por uma manifestação extraordinária de Deus era possível cruzar o Jordão. E aqui eu já dou uma pausa e faço uma pergunta a você. Você já identificou os obstáculos que se interpõem entre a sua vida e os planos de Deus para a sua vida? Você já conseguiu perceber na sua caminhada os obstáculos que estão diante de você, que se interpõem entre você e os planos de Deus que tem para você e de certo modo isso causa um certo medo. Isso causa em você uma certa apreensão, pensando será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? A questão é não é se você dá conta. A questão é que Deus é possível fazer com que você avance. Você já identificou os seus obstáculos. Como vencer o obstáculo? Como vencer os desafios da vida? o que é preciso fazer, irmãos, para vencer os obstáculos? Nós podemos vencer? Nós podemos avançar? O povo de Deus haveria de avançar diante deste grande obstáculo? E a resposta é sim. É sim. E nós vemos nesse texto o movimento do povo de Deus. O movimento do povo de Deus é uma clara demonstração, primeiro, da obediência à ordem de Deus. Esse é um princípio que nós vamos constatar no texto. a encarar o obstáculo ou os obstáculos é preciso que se atente para o que Deus está ordenando, para o que Deus está mandando. Em segundo lugar, é preciso também atentar para a questão da confiança na promessa de Deus. Se Deus disse que iria acontecer e aconteceu, confie em Deus. Confie em Deus. E em terceiro lugar, tenha fé na palavra de Deus e caminhe pela fé o tempo todo. Então, são esses três princípios. Encare os obstáculos por meio da obediência, por meio da confiança e por meio da fé. São esses três pontos que eu quero repartir com vocês à luz do capítulo de número 3. O primeiro ponto nós vamos considerar do verso 1 ao verso 6 por meio da obediência. O segundo ponto nós vamos considerar do verso 7 ao verso 13 por meio da confiança e do versículo 14 ao versículo 17 por meio da fé. Por meio da fé. Veja só que o versículo de número 1 desse texto mostra a movimentação do povo. O povo finalmente se movimenta. É importante você entender isso porque desde a morte de Moisés, desde a vitória do povo de Deus sobre aqueles dois reis que já foram mencionados no texto anterior, a Ogseon, o povo ficou acampado ali. O povo não saiu daquele lugar. O povo ficou ali aguardando as próximas instruções e recebendo instruções. E agora, depois de algum tempo, não sabemos precisar o tempo, quantos dias, meses talvez, esse povo agora dá o seu primeiro ou faz o seu primeiro movimento. A sua primeira caminhada debaixo da liderança de Josué. E preste atenção numa coisa que nós notamos aí no versículo de número primeiro na expressão que diz assim de repente é dito no texto temos o registro do texto que diz assim pousaram ali antes de antes que passassem. Eu acho curioso essa expressão porque o povo já tinha consciência do Jordão. O arraial já estava devidamente informado sobre este obstáculo. Mas agora que o povo faz o seu movimento que o povo vai em direção faz se necessário dar uma pausa e está de frente bem de frente do Jordão olhando para o volume da água irmãos. Era tempo de cheia as águas transbordavam e o povo olha e eu penso que parar diante do Jordão tem um aspecto didático e pedagógico. É para que o povo pudesse ver com os olhos que era impossível vencer aquilo sem a mão de Deus. Sem a mão de Deus. Quando os seus obstáculos quando os meus obstáculos nossos desafios nossos problemas que surgem diante de nós e nós conseguimos visualizá-los e vê-los com grande eles são com forte eles são e que nós nos sentimos achatados e pequenos isso é didático. É para você ser despojado da sua autoconfiança. É para você não colocar os olhos nas circunstâncias naquilo que você vê e naquilo que você apalpa. É para que você perceba que a ação vem de cima que o poder é de Deus que o Deus que abre Mar Vermelho abre também o Jordão e leva o povo dele são e salvo para a terra prometida. Então eu penso isso que é didático. Israel sobre a liderança de Saúl estava acampado com o exército e do outro lado o exército filisteu preparado para a guerra e de repente sai do meio do exército filisteu um gigante de nome Golias e ele insulta o povo de Deus e ele blasfema contra o povo de Deus e até então o exército de Saúl o exército de Israel estava tranquilo mas quando eles viram o tamanho do gigante o medo caiu sobre o exército o exército foi vencido pelo medo e havia um pavor e nesse contexto Davi chega o homem segundo o coração de Deus escuta aqueles insultos e vê também aquele gigante e por que que é importante isso irmãos? porque quando o gigante tombou o povo não tinha dúvida de que a vitória veio de Deus o povo não tinha razão e nem motivo para pensar na perícia de Davi o povo sabia que Davi diante daquele gigante era impossível ele vencer mas quando Davi foi em direção ao gigante ele foi em nome do Senhor dos exércitos você precisa encarar os seus obstáculos os seus desafios não confiando nas suas forças mas confiando no poder de Deus quando você para diante e aqui os nossos irmãos tiveram a sua pausa pousaram ali antes que passassem eu penso que isso é didático é para que o povo fosse despido de toda e qualquer autoconfiança e preste atenção e é nesse contexto portanto que vem as instruções as instruções que o povo precisa acolher as instruções que o povo precisa acatar e obedecer a instrução de Deus porque a instrução ela ensina como proceder ela mostra o que fazer e o que não fazer pessoas que ignoram as instruções do Senhor são pessoas que via de regra vai experimentar algum tipo de fracasso em algum tipo vai em algum momento enfiar o pé na lama porque as instruções é para mostrar que você tem da parte de Deus uma instrução segura de como proceder de como agir do que fazer do que falar de como se posicionar diante dos obstáculos então nós vemos a importância da instrução eu poderia e para falar a verdade eu fico tentado a querer falar dos três dias não fazer uma alegoria porque dá uma boa alegoria mas é porque nesses primeiros três capítulos essa expressão três dias aparece várias vezes mas se depois você quiser compreender isso ou entender a minha opinião sobre essa questão aí eu posso falar que eu vejo como uma questão extremamente literal mas nós não vamos eu não vou me ater a elas embora tentado a fazê-lo eu quero que você atente para a instrução porque pela instrução o povo vai conhecer o caminho a ser trilhado o povo vai seguir ao Senhor seu Deus o povo vai vencer o obstáculo por conta da instrução e porque a instrução vai ser considerada são instruções específicas então siga as instruções divinas se você quer vencer os obstáculos como os nossos irmãos venceram o obstáculo deles primeira instrução é quanto a atenção versículo 3 a primeira instrução é quanto a atenção diz assim o texto e ordenaram ao povo dizendo lembra que Josué já tinha feito uma distribuição de liderança lá atrás de uma liderança compartilhada dos príncipes lembra são eles que estão percorrendo o arraial aí nesse íntere e aí o texto diz assim instrução quanto a atenção quando virdes preste atenção nessa expressão quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus e que os levitas sacerdotes a levam partirei vós também do vosso lugar e a seguireis queridos o que nós estamos percebendo aqui que a instrução chama o povo para que o povo fique em alerta ninguém pode ficar indolente você vai perceber que o que está aqui é o seguinte olhos atentos e pés dirigentes vocês não podem preste atenção vocês não devem botar os olhos naquilo que pode distrair vocês quando virdes e para ver o movimento destes homens que tinham a incumbência de carregar a arca o povo tinha que estar com os olhos fixados o povo não podia estar olhando para trás para onde ficou o Egito o povo tem que olhar para adiante tem que prestar atenção nos movimentos tem que prestar atenção no que a liderança está fazendo e no que a liderança vai fazer e como ela vai se locomover e aqui irmãos nós já aprendemos uma coisa importante sobre atenção você certamente conhece alguém que já que já correu bem no meio do povo de Deus mas num determinado momento ficou olhando para os encantos tirou os olhos de onde deveriam ser permanecidos de onde eles deveriam ser mantidos fixados pessoas que ficam olhando para outros lugares para as distrações para os movimentos que não tem nada a ver com o movimento de Deus são pessoas que se perdem no meio do caminho se essas pessoas ali ficassem distraídas quando os sacerdotes fizessem o movimento e eles não agissem de acordo com a instrução certamente eles ficariam perdidos e não cruzariam o vale não cruzariam o Jordão melhor dizendo meu irmão você tem que prestar atenção e você tem que manter os seus olhos fixados no que Deus falou e para onde Deus está apontando pare de olhar para as luzes deste mundo pare de olhar para os encantos deste mundo mantenha os seus olhos durante a caminhada em Deus e seja diligente não fique com seus pés plantados no lugar em nome de Jesus a segunda instrução é quanto a arca veja você no versículo 4 contudo haja a distância de cerca de dois mil cóvados entre vós e ela não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual a vez de ir visto que por tal caminho nunca passastes antes a segunda instrução tem a ver com a arca de como que essas pessoas deveriam proceder em relação a arca e é importante porque a arca da aliança do Senhor é um lembrete da aliança de que Deus havia entrado numa aliança com o seu povo é um lembrete de que a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo vocês notaram que aparece várias vezes no meio do povo adiante do povo a arca da aliança do Senhor era um lembrete de que Deus é o governo de toda a terra se você nota o versículo 11 diz assim eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra então o povo não pode proceder levianamente o povo não pode proceder de acordo com o que acha de acordo com o que sente é preciso considerar as instruções é preciso considerar as instruções de como se portar diante da arca é santidade de Deus presente no meio do povo de Deus eu me lembro claro uma ilustração muito pueril mas eu me lembro que quando eu saia com meu pai em alguma capoeira não era bem uma mata era uma capoeira fechada de cipós de espinhos e lá pelas tantas a gente não sabia muito bem onde a gente estava e como voltar como encontrar o caminho certamente você já ouviu falando que pessoas se perderam em trilhas não era esse não tinha trilha na verdade era uma capoeira mesmo fechada e que a gente por alguma razão do trabalho que nós prestávamos talvez a procura de um boi que tinha sumido a gente então adentrava dentro daquelas capoeiras e lá pelas tantas percebendo que nós estávamos como que sem rumo o pai então começava a dar um norte para a gente o pai pegava o seu facão e começava a abrir uma picada e eu acho isso embora seja poeril importante sabe por quê? porque nós tínhamos que manter uma certa distância de pai nem muito perto nem muito longe nem muito perto para não nos machucarmos diante dos movimentos que ele estava fazendo e derrubando e abrindo aquela picada para que a gente seguisse e nem muito longe para não se perder o que eu vejo aqui quando essa instrução da arca o que estamos aprendendo aqui o que eu noto nessa instrução é nem perto demais nem longe demais nem perto demais porque Deus é santo e é preciso proceder de acordo com as suas instruções nem longe demais para não se perder no caminho note que o texto faz a menção de caminho para que conheça para que conheçais mas o caminho pelo qual a vez de ir se aproximar demais era perigoso mas ficar longe demais também era perigoso nem perto demais nem longe o bastante para não se perder compreendem? naquele contexto tinha essa instrução e ela deveria ser considerada deveria ser considerada hoje entretanto a gente é chamado para caminhar bem pertinho e na verdade é Deus em nós é Deus em nós porque pelas manifestações de Deus na história no jardim ele vinha e falava na viração do dia depois ele passou a falar por meio das teofanias das visões com Abraão com os patriarcas depois quando ele tira o povo do Egito ele dá a instrução para que o povo construa o tabernáculo e a arca portanto que ficava no tabernáculo era símbolo da presença de Deus entre o povo mas quando Jesus veio Deus tabernaculou conosco Deus se fez um de nós e vimos a sua glória cheia de verdade e de graça mas quando Jesus foi assunto aos céus esse Deus Santo que pedia distanciamento ele veio morar em nós agora ele habita em nós nós precisamos ter cuidado agora porque ele está em nós mas o povo naquele contexto nem longe demais nem perto demais por conta da santidade nem longe demais para não se perder há pessoas que decidem ficar longe as pessoas que decidem se afastar do povo de Deus e querem numa espécie de individualismo caminhar sozinhas essas pessoas se perdem se perdem o povo deveria considerar isso para não se perder e não errar o caminho a terceira instrução meus irmãos tem a ver com santidade instrução quanto à pureza versículo de número 5 diz o texto Josué diz ao povo santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós nós temos um paralelo no livro do êxodo sobre esse tipo ou de alguma coisa semelhante à santificação que está no capítulo 19 versículos 10 14 e 15 do livro do êxodo e lá tem o que Deus pede para o povo para que o povo assumisse uma postura de purificação de santificação de pureza tinha a ver com uma manifestação poderosa que Deus haveria de fazer lá no pé do monte o que a gente está percebendo aqui diante com o paralelo é que a manifestação da presença de Deus a manifestação poderosa de Deus exige do povo de Deus uma tomada de decisão de postura que seja compatível com a santidade dele com o caráter dele mas pastor então a gente se deve preparar a buscar a santificação só para guardar as grandes manifestações de Deus não mas biblicamente as grandes intervenções e manifestações de Deus uma visitação de Deus no meio do povo requer pureza e PG2 se nós queremos experimentar alguma coisa poderosa extraordinária de Deus você e eu nós precisamos remover a impureza do nosso meio e da nossa vida você tem que abandonar o seu pecado meu irmão você tem que abandonar o seu pecado meu irmão você filho você filha nós não podemos protelar se queremos se queremos um avivamento se queremos um revestimento de poder mude de vida porque grandes coisas da parte de Deus acontecem quando o povo de Deus assume a postura de vida santa de pureza meus irmãos quer ver um exemplo disso Jacó quando fugia do seu irmão e dormiu no deserto lá em Betel ele teve uma experiência marcante quando ele acorda ele diz quão temível é este lugar Deus está neste lugar e eu não sabia e ele segue os concursos da sua vida faz votos a Deus e fica 20 anos na casa de Labão onde construiu sua família o seu patrimônio depois de 20 anos ele está voltando e Deus quer que ele vá a Betel naquele lugar de manifestação poderosa que gera esse sentimento quão temível é este lugar vocês estão compreendendo gente presença de Deus manifestação de Deus gera esse tipo de coisa no coração da gente só que Jacó volta a se reconcilia com seu irmão mas para no meio do caminho não é diligente em voltar a Betel e quando chega no capítulo de número 35 do livro do Gênesis Deus volta a falar com Jacó depois de algum tempo depois que ele já tinha sido transformado no Val de Jaboque e diz assim o Senhor para ele disse Deus a Jacó levanta-te sobe a Betel e habita ali faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú e aí vejam meus irmãos o que Jacó diz então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio purificai-vos e mudai as vossas vestes o que que está na cabeça de Jacó aqui irmãos a experiência que ele teve lá de manifestação de Deus Deus se manifestou naquele lugar o Deus santo o Deus temível o Deus que não desiste pecadores mas que requer de pecadores santidade de vida Jacó entende agora meus filhos minhas mulheres nós não podemos regressar com estes deuses na nossa bagagem com as nossas vestes sujas pois bem então nós temos o paralelo temos esse exemplo Deus está falando com o seu povo santificai-vos porque esse povo irmãos como disse o reverendo Augusto Nicodemos esse povo ainda carrega ídolos na bagagem e poderia ser diz o Augusto Nicodemos que o povo depois de atravessar o Jordão pudesse botar na conta dos ídolos então Deus está pedindo uma santificação que a meu ver tem dois aspectos pureza de vida e pureza no culto não dá para ser para ser um idólatra pensando que Deus se agrada para que essas pessoas equivocadamente atribua os seus deuses essas manifestações santificai-vos o IPG2 trate seriamente com pecado o homem homem de Deus que professa o Senhor Jesus Cristo em o nome de Jesus remova as impurezas da sua vida cuide do seu coração cuide da sua mente oh mulher de Deus cuide da sua mente cuidado com o que você está vendo cuidado com o que você está ouvindo se você espera grandes coisas de Deus você precisa tomar uma medida de santificação santificai-vos há coisas irmãos que somente acontecem como resultado da pureza de vida Deus ele não está à procura de um povo perfeito para usar e experimentar os seus feitos mas Deus está à procura de um povo santo de um povo que o leva a sério de um povo que deseja a sua presença de um povo que quer mais dele sabe por que que tem coisas que talvez não tenha acontecido na sua vida porque do jeito que você está vivendo você poderia minimizar e falar se Deus fez quando eu estava vivendo desse jeito se Deus me deu quando eu estava me curvando diante dos meus ídolos e dos meus pecados então você vai ser estimulado a ficar do mesmo jeito é por isso que as portas estão fechadas é por isso que você está travado é por isso que você ainda não deu o outro passo para efetivar novas conquistas remova da sua vida hoje em nome de Jesus as impurezas quarta instrução é quanto a marcha versículo 6 diz aí o versículo 6 e também falou aos sacerdotes dizendo levantai a arca da aliança e passai adiante do povo levantaram pois a arca da aliança e foram andando diante do povo Erwin Lutz ele diz o seguinte o impossível torna possível quando decidimos obedecer apesar dos nossos temores e medos eu vou repetir ele disse o impossível torna-se possível quando decidimos obedecer apesar dos nossos temores o povo está em marcha e o povo precisa fazer esse movimento dessa marcha em direção ao Jordão considerando as instruções de Deus não pode menosprezar as instruções do Senhor e aqui algumas perguntas para refletirmos e pensarmos diante de obstáculo que aparece a quem você tem seguido quem você tem seguido quando os obstáculos os desafios problemas enfim aparece para a sua vida você tem seguido o seu coração você tem dado atenção a voz do seu coração você tem dado atenção e seguido as suas intuições as suas sensações é isso que você tem seguido você tem balizado a sua vida os seus passos de acordo com essas questões circunstanciais que conselho você tem acolhido durante a crise e melhor ainda de quem você tem acolhido o conselho qual o valor da instrução de Deus para o seu caminhar você tem considerado a instrução de Deus para o seu caminhar quando você depara que depara-se com o seu Jordão o que você faz como você se comporta porque esteja certo de uma coisa cada um de nós chega ao próprio Jordão em algum ponto da vida cada um de nós se não aquele caudaloso que os nossos irmãos depararam cada um de nós depara-se com o nosso próprio Jordão e quando chegar o seu Jordão e o meu Jordão e talvez o seu já chegou você está disposto a acatar a instrução de Deus e a obedecer a Deus e a honrar a Deus e a viver uma vida santa diante de Deus e a viver para o inteiro agrado de Deus pense nisso pense nisso mas aqui algo que nós não podemos deixar de pontuar para seguirmos adiante nesse momento aqui específico os sacerdotes levitas de alguma forma eram mediadores o povo não podia se aproximar da arca na verdade nem eles podiam tocar na arca a arca tinha argolas nas laterais e eles enfiavam varas ali e colocavam sobre os ombros eles não podiam tocar tinha todo um protocolo um procedimento mas eles eram os mediadores entre Deus e o povo hoje entretanto nosso mediador é Jesus Cristo meus irmãos é o eterno filho de Deus o grande sumo sacerdote e agora nós podemos adentrar a presença de Deus pelo novo e vivo caminho porque Cristo pavimentou um caminho seguro para nos achegarmos a Deus sem receio com confiança em razão de quem ele é e do que ele fez Cristo é o nosso mediador suficiente segundo Cristo aqui o povo precisava conhecer o caminho e trilhar o caminho para não se perder Cristo é aquele que abriu o caminho para a nossa salvação e na verdade ele não só abriu o caminho para a nossa salvação ele mesmo é o caminho eu sou a verdade e a vida e ninguém vai ao pai se não for por mim diz Jesus ele é o caminho a verdade a vida Cristo abriu um caminho de salvação para nós mas ele mesmo é o caminho e Cristo meus irmãos ele é o guia de Israel ele é o guia das ovelhas ele é o guia da igreja assim como o povo haveria de ser guiado e trilhar um caminho seguro e certo para chegar no seu destino Cristo é o nosso guia ele é o nosso pastor é ele que nos chama e nele você pode confiar você pode ouvir a voz amorosa meiga e poderosa do supremo pastor e acatar e acolher e seguir sem receio ele é o nosso pastor ele é o guia de Israel ele é o pastor da igreja siga-o e você será bem sucedido em nome de Jesus e nós chegamos então ao nosso segundo ponto ao nosso segundo ponto o primeiro encare os obstáculos por meio da obediência o segundo é por meio da confiança versículo 7 ao versículo 13 note que nesse nesse bloco agora você vai perceber que uma palavra é dirigida a Josué aos sacerdotes e ao povo todo mundo é contemplado nesse segundo bloco Deus fala a Josué e Josué fala da parte de Deus ao povo e aos sacerdotes Deus comunica a Josué e Josué comunica a verdade de Deus ao povo esse povo já é um povo que tem confiança em Deus e nas promessas de Deus mas a confiança que é gerada pela promessa de Deus pela operação do Espírito de Deus no coração do crente mediante a palavra de Deus é uma confiança preste atenção é uma confiança gerada é uma confiança que precisa ser alimentada e esse é um ponto que eu quero repartir com vocês confiança gerada é uma confiança que precisa de alimento o tempo todo especialmente diante dos grandes embates da vida se a confiança está enfraquecida pode ser que você tombe no meio do caminho especialmente nesses momentos singulares da vida e essa esperança alimentada ela é alimentada primeiro pela manifestação de Deus Deus diz a Josué no versículo 7 então diz o senhor Josué hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel para que saibais como fui com Moisés assim serei contigo o povo ainda não tinha visto por meio da batuta de Josué alguma coisa extraordinária o povo conhecia os feitos de Moisés embora Josué tivesse saído em campo de batalha mas o povo olhava para Moisés o grande líder agora Deus manifesta e Deus diz Josué assim como fui com Moisés eu vou te engrandecer hoje o povo vai ver que eu estou com você Deus quando manifesta ele fortalece a nossa confiança a gente vê que Deus está agindo em segundo lugar a confiança é alimentada pela palavra de Deus vejam vocês aí no versículo de número 9 que diz assim o texto Josué então disse Josué aos filhos de Israel chegai-vos para cá e preste atenção nisso e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus o que está nesse texto aqui é que Josué está dizendo o seguinte olha é muito importante que vocês ouçam o que eu tenho para dizer para vocês antes de cruzarmos o Jordão é preciso na verdade que vocês escutem que a confiança de vocês seja alimentada bem nutrida e ela o será à medida que vocês ouvirem a palavra de Deus a palavra de Deus é o pão para nossa alma queridos irmãos se você é desleixado em ouvir a palavra de Deus se você assume uma postura quando a palavra de Deus está sendo proclamada uma postura crítica você está em franca rebelião contra Deus porque você o seu negócio não é com o pregador o seu negócio é com Deus Deus te alimenta à medida que você atenciosamente escuta o que ele tem a dizer não seja leviano não seja indolente escute o povo de Deus nesses procedimentos todos Josué está dizendo chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor e o povo se achega ávidamente faminto o povo quer ouvir o que Deus tem a dizer você tem tido alegria em ouvir o que Deus tem a dizer você tem se deleitado no que Deus diz você escuta com atenção o seu coração se dilata o seu coração se abre para ouvir e acolher a voz de Deus a confiança é alimentada à medida que você escuta a palavra de Deus pode crer nisso uma pessoa que escute a palavra de Deus desatentamente que não dá atenção ao que Deus está falando geralmente é um crente fraco as lutas chegam ele tomba logo ele fica indeciso ele é confuso ele é cheio de dúvida porque ele não escuta o que Deus está falando em terceiro lugar pela presença de Deus diz aí o texto versículo 10 disse mais Josué nisto conhecereis que o Deus vivo e aqui é um contraste com os deuses pagãos o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós e aí ele faz a lista aqui dos inimigos que seriam vencidos irmãos a presença de Deus manifesta nos alimenta confronta nos é verdade a santidade de Deus nos confronta a gente fica esmagado por conta da santidade de Deus a gente vê os nossos pecados a gente tem melhor consciência de quem nós somos e de que de qual caminho nós estamos trilhando mas quando Deus se manifesta a nossa alma é visitada nossa confiança é fortalecida presença de Deus Deus está no meio de vocês Deus engrandecendo Josué estaria engrandecendo seu próprio nome e ao fazê-lo seria um carimbo da presença de Deus no meio do povo em quarto lugar pelo conhecimento de Deus diz aí o texto no versículo de número 10 nisto conhecereis nisto conhecereis sem sombra de dúvida o povo haveria de conhecer o Senhor por intermédio do milagre portanto não é um conhecimento intelectual de ouvir falar acerca de Deus é de saber que Deus agiu que isso foi presenciado não só por Josué e a liderança mas todo o povo do pequeno ao grande haveria de conhecer a Deus é um conhecimento experimentado ah queridos irmãos como nós precisamos de uma experiência autêntica com Deus não de ouvir falar sobre Deus como que os nossos filhos precisam ter uma experiência de conversão com Deus de dizer Deus agiu Deus se manifestou e eu o conheço não de ouvir falar como nós precisamos disso conhecimento intelectual gera aridez note que uma boa parte de crentes que estão brigando nas redes sociais são crentes com esse aspecto intelectualizado tem pouca prática tem pouca vivência na igreja tem pouca vivência com o povo de Deus não fazem nada mas são bons calvinistas defensores e guardiões da verdade note veja as ações dessas pessoas veja o que eles estão fazendo no mundo nada nada propósito de feito de Deus do feito de Deus seria produzir um conhecimento impactante em que os filhos haveriam de dizer Deus abriu o Jordão nós conhecíamos a história dos nossos pais que Deus abriu o mar vermelho mas nós temos a nossa própria experiência com Deus nós sabemos que o Deus dos nossos pais é o nosso Deus não só como um legado de fé mas de andar com Ele e de ver os seus feitos na nossa própria história em quinto lugar a confiança seria fortalecida pela promessa de Deus versículo 10 e versículo 13 dá conta disso quando então Deus ratifica volta novamente a falar da promessa que a travessia do Jordão sem sombra de dúvida vai acontecer e se tem algo que alimenta o coração do crente a confiança do crente o nome disso é promessa de Deus é preciso conhecer a promessa de Deus é preciso ouvir a promessa de Deus encara os obstáculos em primeiro lugar por meio da obediência em segundo lugar por meio da confiança em segundo lugar em terceiro lugar por meio da fé por meio da fé versículo 14 ao versículo de número 17 o texto diz assim tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão levando os sacerdotes da arca da aliança diante do povo e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas e aí o versículo 16 diz assim pararam-se as águas pararam-se as águas Erwin Lutzen que eu já citei aqui ele diz o seguinte dizem que uma viagem de mil quilômetros começa com o primeiro passo dizem que uma viagem de mil quilômetros começa com o primeiro passo sem o primeiro passo não é possível experimentar alguma coisa é preciso dar o primeiro passo sempre é preciso dar o primeiro passo e atravessar o Jordão irmãos atravessar o Jordão não é uma questão de otimismo humano atravessar o Jordão é uma questão de fé entende? não é uma questão de otimismo não é uma questão de positivismo nós vamos atravessar vamos dizer a todo mundo nós vamos atravessar vamos atravessar vamos atravessar vamos atravessar não é de fé porque o rio não haveria de secar pela intervenção humana, é pela intervenção de Deus isso é fé e alguns pontos aqui merecem destaque primeiro, caminhe pela fé caminhe pela fé versículo 14 diz assim tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão o povo está fazendo um movimento de fé com base no que Deus falou a fé precisa se transformar em ação a ação do povo de Deus é resultado de uma fé autêntica, viva quando você diz que tem fé mas você não age de acordo com essa fé de duas, uma ou você está sendo desobediente ou você tem fé de demônio talvez você diga pastor, isso é muito duro não é isso se você diz que evangelizar é um negócio que tem que ser feito que o rei dos reis diz que tem que evangelizar que o senhor dos senhores diz que tem que evangelizar e você não faz ou você está desobedecendo ou essa fé sua não passa no crivo ou ela precisa experimentar um teste de prova o povo está agindo porque o exercício da fé nesse contexto é imprescindível para experimentar o milagre é preciso ter fé e ainda hoje irmãos nós somos chamados para caminharmos pela fé o justo viverá pela fé de fé em fé como está escrito não é começar uma parte do caminho com fé e chegar na metade do caminho deixar de ter fé não o povo vem numa trajetória e agora existe o teste da fé então caminhe pela fé em segundo lugar dê o passo de fé dê o passo de fé porque o milagre ele era a promessa de Deus o milagre é fruto da intervenção de Deus mas o milagre estava subordinado a obediência a confiança e a fé do povo há coisas extraordinárias que Deus faz mas Deus exige que o seu povo creia porque a fé é a mão com a qual nós nos apropriamos daquilo que Deus está oferecendo daquilo que Deus está falando e como que a gente vê isso aqui versículo 15 e versículo 16 quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam é um passo de fé literalmente o passo de fé tinha que ser dado o que que acontece quando eles então deram o passo de fé o versículo 16 diz pararam-se as águas que vinham de cima nós somos um povo chamado a agir pela fé a fé ela não é ingênua a fé não é cega ela não é tola mas a fé não trabalha com a lógica humana esse ano quando a gente pensava em fazer parcerias missionárias reverendo Robson Luciano Carlitos presbíteros eu ouvi assim com boas intenções de pessoas falando assim mas num tempo de crise como é que vocês como é que fica isso e os recursos ou irmãos a IPG2 não dá passo porque tem no caixa dinheiro não a IPG2 dá passo missionário para abrir novas frentes de trabalho para apoiar famílias missionárias porque ela crê que Deus é o senhor dos recursos vai usar você vai usar a mim é verdade mas pode também não usar porque ele é Deus mas ele usa também de modo ordinário mas nós não podemos o conselho dessa igreja não pode tomar decisões com base no que vê muito embora nós não sejamos ingênuos é fé é passo de fé em terceiro lugar mantenha-se firme pela fé olha olha o versículo 17 assim porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do senhor pararam firmes no meio do Jordão não te impressiona essa expressão? porque uma coisa é chegar e botar o pé nas águas que estão ali as margens do Jordão e de repente bota o pé e as águas vão se afastando vão se afastando elas não fizeram paredão não note que o texto aí diz que de uma cidade que mais ou menos segundo os estudiosos 20 quilômetros acima então foi lá em cima para que mais de um milhão de pessoas pudesse cruzar e não é um atrás do outro não é a galera atravessando então é um espação um espação botar o pé na água é fé caminhar até o Jordão é fé chegar até ali é fé mas a pergunta é será que a água ficará estancada mesmo por todo o tempo que vamos atravessar? esses sacerdotes tinham que ter muita fé porque eles agora estão no meio do Jordão será que essas águas vêm? será que Deus vai dar conta de segurar esse montão de água lá em cima? firme pela fé você não pode no meio perder a fé você tem que manter esse firme na fé a mão que seca o rio é a mão que segura a água lá em cima a mão que te tirou de onde que você estava é a mesma mão que te segura e há de segurar você até o fim e em quarto lugar vença o obstáculo pela fé porque diz aí o texto e todo Israel e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão ah é o apóstolo João já idoso que se dirige aos seus filhinhos agora não mais com aquela prerrogativa de filho do trovão mas aquele homem que se diz se dirige aos seus filhinhos dizendo filhinhos meus quem diz na sua carta porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé quem é o que vence o mundo diz o João João se não aquele que crê ser Jesus o filho de Deus se você crê que Jesus é o filho de Deus e se o filho de Deus é o seu senhor e o seu salvador você está apto a vencer os obstáculos pela fé a fé a fé a fé não faz o milagre é verdade mas a fé é essencial para experimentar o milagre e como bom calvinista que sou há um princípio aqui doutrinário que nós podemos fazer doutrina com o texto e devemos porque se você olha no versículo no início diz assim que Josué levantou-se de madrugada com todos os filhos de Israel grandes e pequenos famílias inteiras agora o texto diz assim e todo Israel passou a pé enxuto ah eu não consigo e eu penso que não é forçação de barra eu não consigo deixar de ver aqui a perseverança dos santos ah aqueles por quem Cristo morreu e aqueles que Cristo chamou e que acudiram a voz de Cristo não ficarão do lado de cá não, 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 não vão cruzar a faixa de chegada todos eles alguns mais cansados alguns mais gordinhos alguns mais magrinhos alguns mais baixinhos e mais altos enfim não importa se são pequenos se são grandes se são velhos se são jovens todos hão de cruzar porque Deus não deixa os seus se perderem no meio do caminho em Cristo nós estamos seguros em Cristo nós estamos guardados Cristo é o nosso abrigo verdadeiro e com ele nós podemos marchar e vencer os obstáculos fique em pé vamos orar graças para o nosso abrigo não tem amigas 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 Obrigado.